Santo do dia, 10 de dezembro, Nossa Senhora de Loreto. A casa onde viveu a Sagrada Família em Nazaré era uma relíquia conservada pelos católicos na Terra Santa. Era uma casinha pequena, feita de pedras, a maneira que os nazarenos construíam. Sob aquele teto sagrado, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ali, São José ensinou Jesus o ofício da carpintaria. Ali, eles viveram em amor e felicidade. Ali, Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria diante do Senhor. Esta casa era um grande centro de peregrinações dos cristãos em Nazaré. Extraordinariamente, a casa da Sagrada Família, que ficava em Nazaré, em Israel, foi transportada inteira, sem ser demorida, para a região de Loreto, na Itália. Trata-se de um fenômeno que permanece sem explicação científica e que demonstra a importância que o Senhor dá a esta casa. Os muçulmanos tinham invadido a Terra Santa, por onde passavam, saqueavam e destruíam principalmente as igrejas católicas e os lugares santos. Então, no ano de 1291, antes da chegada dos muçulmanos em Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente de sua locação e apareceu na cidade de Tersatz, na Dalmácia, perto do mar Adriático, a milhares de quilômetros de Nazaré. Na ocasião, o sacerdote local, que estava muito doente, ficou curado instantaneamente e passou a anunciar a visita de Maria e sua casa na cidade. E teve uma visão de Nossa Senhora, na qual ela afirmou, aquela é a casa onde Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. O povo começou a fazer peregrinações até a casa e graças começaram a acontecer. O governador local ficou impressionado com o fato, mas quis confirmar a versão do padre, por isso enviou quatro especialistas à Terra Santa para tirarem a prova de que aquela era a casa verdadeira. Os especialistas encontraram em Nazaré somente os anicerces à casa e os nazarenos espantados com o desaparecimento da mesma. E para espanto de todos, os anicerces tinham as medidas e o tamanho idênticos aos da casa que apareceram em Tersatz. Estes anicerces estão até hoje em Nazaré, na bazínica da Anunciação, onde recebem a visita de peregrinos de todo o mundo. E a casa que estava em Tersatz não apresentava sinais de ter sido demonida e reconstruída. Ao contrário, ela estava intacta, como era conhecida em Nazaré. Então concluíram que Deus, em sua infinita bondade, ordenou que seus anjos transportassem pelo ar a casa em que Nossa Senhora havia recebido a visita do anjo para anunciar a salvação do mundo. Este foi o primeiro milagre. A casa logo se tornou centro de peregrinações. Após ter ficado mais de três anos na cidade de Tersatz, um novo milagre aconteceu. No dia 10 de dezembro de 1294, a casa milagrosamente levantou o voo rumo ao mar Mediterrâneo e foi parar nos bosques de Moreto, na cidade de Recanati, na Itália. Então, os fiéis se lembraram de uma profecia de São Francisco de Assis. Moreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basínica em honra à Nossa Senhora de Moreto. De fato, hoje há uma basínica que foi construída em volta da casa. Esta basínica é um dos maiores santuários da Europa. Vários estudos foram feitos a pedido da igreja, envolvendo especialistas, historiadores, engenheiros, arquitetos, físicos. O espanto e a admiração é geral, pois quanto mais se estuda, mais se comprova que um grande milagre aconteceu envolvendo esta casa. Vejamos um resumo das conclusões dos estudiosos. A casa fica diretamente no chão, sem nenhuma base que a sustente, podendo passar uma barra de ferro embaixo dela. As pedras de que é feita não existem na Itália, somente na Palestina, na região de Nazaré. Sua porta é de cedro, madeira que não existe na Itália, sendo muito encontrada na Palestina. O cimento que liga as pedras das paredes é de sulfato de cálcio e pó de carvão, muito usado na Palestina, usado no tempo de Jesus e desconhecido naquela época na Itália. As medidas da casa são idênticas às da base que ficou em Nazaré. A casa é pequena, mostrando a simplicidade da Sagrada Família, porém organizada e com arquitetura simples, como o povo da época de Jesus. Oração à Nossa Senhora de Loreto Ó Maria, Virgem Imaculada e Mãe Santíssima, Prostrados em espírito junto de vossa casa, que os anjos transportaram sobre a ditosa colina de um oreto, cheios de confiança em vós, Mãe Santíssima, humildemente elevamos a nossa prece. Entre aqueles santos muros, vós foste concebida sem pecado, e mais bela que a aurora viestes à luz. Na oração e no amor, o mais sublime, passastes os dias de infância e juventude. Aí fostes saudada pelo anjo, bendita entre as mulheres, e vos tornastes Mãe de Deus. Por tudo isso, ó Maria, vossos homens misericordiosos, a nós volvei. Humildes finhos vossos, peregrinos neste vale de lágrimas, concedei-nos todas as graças que vos pedimos, abençoai nossas famílias, consolai nossos doentes, dirigir nossos passos para a bem-aventurança eterna. onde possamos vos saudar com o anjo, Ave Maria. Amém. Nossa Senhora de Moreto, rogai por nós.